Música Mas tem o que não tem vaqueiro Não existe um boi valente Pula lá na fazenda Não existe um boi valente Não tem uma salva assim Nem tem uma cachaça quente Nem tem uma boenda bonita E o cabelo decente E a espada é o raço E vamos plantar nessa semente A vaqueira é uma chamada Vai pegar essa boiada Ele convida Vem, vem, vem Obrigado Vem, vem Vem, vem Vem Amém. 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 Olha o vaqueirinho topado ali. Eu estou gravando. Amém. 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 E a galera ainda continua. Olha a carroça ali, olha. Olha, esse ponizinho ali, olha. Esse ponizinho. É essa caixa, assadurra por você mulher vive cá. Lembrou dos vários pilar, Deixei me pintarouto de prazo. O mulher por sua casa, Vou morrer em embriagão. E aí Todo dia todo é bem, O trabalho faz despaquecer, Mas quando eu posso esquecer, Eu sou de ser um cavalo. Seにな, vou correndo, Vou morrer em ninguém. Tchau, fala. E aqui é a fila de carro, que se informa. A vanada vai lá na frente e aqui é a fila de carro. E é isso aí, ó. E é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. A carretona ali, ó. Show de bola. E aí E aí